Aqui de palmas Estamos aqui de passagem Porque da verdade com Deus vamos viver Este mundo não nos deixa a saudade Uma linda grande que é que vamos fazer O lugar onde Deus Jesus mora Trouxe-se tristeza, lembrando em todo Para sempre ali cantaremos Com todos os anjos vazios no rosto Para sempre ali cantaremos Com todos os anjos vazios no rosto É pra sempre ali cantaremos Com todos os anjos vazios no rosto Com todos os anjos vazios no rosto Senhor, com a tua amiga viola, fazendo os meus lés, falando de amor Meu amigo, se quer explorar lá no céu, Jesus, meu Pai, este amor Aprende-te agora mesmo, aceitando a Jesus, com o seu Salvador Aprende-te agora mesmo, aceitando a Jesus, com o seu Salvador Aprende-te agora mesmo, aceitando a Jesus, com o seu Salvador Esperamos a vida de Cristo, que eu tinha para levantamento Muita gente vai se lamentar, quando a hora chegar, este acontecimento Jesus disse, aos cansados, eu me engano E de a mim, que eu gostar e de a mim E quando aqui terminar, nas floradas semestres, eu vos levarei E quando aqui terminar, nas floradas semestres, eu vos levarei Aprende-te agora mesmo, aceitando a Jesus, com o seu Salvador